Lá, lá, lá! Banho gostoso! Lá, 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 lá! Banho gostoso! Uhul! O banho mais gostoso! Vocês já chegaram? Eu nem ainda acabei de botar minha roupa, meus filhos! Oh, meu Deus do céu! Como vocês são rápidos! Nunca vi tanta gente que é tão rápida assim, que vem 1, vem 9, vem 2, vem 3... Qual é a pessoa que você acabou aqui tão rápido? Não vai faltar rápido! Cala, então! Deixa eu ver o babá aí! Oi! Oi, Lerinha! Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim aqui pra gravar... Patricinha... Queijo e menina da cidade... Menina da roça! Menina da cidade... Menina da roça... Menina da cidade... Menina da roça... Menina da roça... Se arrumando! Eu vou me arrumar com a minha roupinha... Bem bonitinha... Pra eu brincar com as minhas meninas da rua... Com as minhas bonecas... Vai ser muito legal! Vai ser muito legal! Vai ser muito legal! Ontem foi sempre o colo de Pirke Pega! Vai ser muito legal! Vem comigo a gente fazer essas aventuras junto com vocês! Vai ser muito legal! Vou botar minhas saias... Vou botar dentro da saia, né? Pra ficar mais tique! E os meus arquinhos... Meus arquinhos... Meus arquinhos... Meu porquinhos... Vou me olhar de pedro! Vou dar uma maquiagem aqui! Vou dar uma maquiagem... Tinha! Gente... Tudo bem com vocês? Agora eu vou botar o meu look... Pra eu depois brincar com o meu joguinho novo que eu instalei no meu celular... É muito legal! Você não gostou! Você não gostou! É muito legal! É muito legal! É muito legal! É muito legal! Essa é muito legal! Ai, gente! É muito legal! É muito legal! É muito legal! É muito legal! Eu vou botar o meu... Me olhando o espelho Se maquiando É, eu vou pegar minha pinceladrinha Aqui é minha bolsinha Ai, que coisa mais linda Minha bolsinha Uma nota por sexta Ó, galerinha Aqui tem vermelho, mas eu vou passar meu batom Porque eu gosto melhor batom Os meus barcões Vocês gostaram? Minha maquiagem de stick Como você fala? Trick Bartrick Eu vou guardar aqui meu batomzinho Pra gente pentear esse cabelo aqui Porque esse cabelo aqui tá meio arrepiadinho Vocês não matam? Olha isso daqui, ó Acharam? Não, não, não Essa é minha maquiagem Olha Tô linda Então agora eu vou lá botar meu óculos Pra depois eu botar o sapato Que eu não posso ficar sem sapato Meu óculos Penteando o cabelo Penteando o cabelo Galerinha, agora eu vou assim Pegar minhas coisas Pra pentear o cabelo Me esperam aí Me esperam aí Eu vou rapidinho Fica fumando aí, tá? Tchau 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 Tô bonita, tô onde que tô. Agora vou lá brincar com as minhas amigas, quer dizer, não pode ter caldo. Tem que caçar minhas sapatos. Olha esse daqui que é lindo com pão-pão aqui em cima. Calçando o sapato. Botinha. Merinho. Marta todo mundo. Temos o brinquedinho ali pra brincar com as minhas amigas. Pão-pão. Feitinho bom? C waterona em cima. E para pão-pão. Imit Kim unha. Não adianta acima. meanu-me perdiое, palpou antes de chegar até dormir. Vamos lá. A minha sandália de salto alto, muito bonita aqui que eu salto, e eu vou colocar. Esse é o meu look. E brincando. A minha sandália de salto alto. A minha sandália de salto alto. Ai amiguinha. Ai. E de daqui que eu ainda não sei, você sabe muito bem. Vamos, você só tem que ficar quietinho. Ai. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, perdi de novo Então foi isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado E clique em gostei e se inscreve no canal Ah, isso, isso é só uma brincadeirinha Isso é só uma brincadeirinha Não é pra fazer nada, não é pra vender ninguém Porque isso é só uma brincadeirinha Só pra vocês se divertirem, tá bom? Deixa seu like e se inscreve no canal Tchau